E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Eu não podia deixar vocês de mão, porque eu sei, vocês estão ansiosos. Afinal, galera, amanhã já tá saindo esse resultado do SISU, né? E vem aquele questionamento, vem aquela insegurança. E se eu não passar? O que que eu vou fazer? Se eu não for chamado agora nessa lista, o que que eu faço, professor? Me dá uma ajuda? Pra isso eu tô aqui. Então, antes de tudo, eu já peço o quê? Pra você dar esse like, pra se inscrever no canal e ativar o sininho também. Galera, aqui é vídeo praticamente todo dia, até mais de um vídeo por dia. Tudo pra poder te auxiliar, te ajudar a fazer com que você consiga a sua aprovação, beleza? Então, tô sempre aqui buscando fazer você entender alguns passos que precisam ser dados pra que você consiga efetivamente sua aprovação na universidade, mandar bem no Enem, mandar bem numa prova, seja do colégio, né? Então a gente tá sempre aqui pra poder te ajudar, ok? Então não esquece, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se puder, lança aquele comentário que você sempre tá respondendo, é bom que gera engajamento também, né? Então, poxa, me ajuda a acessar outras pessoas. Tranquilo? Galerinha, galerinha, vamos lá. Primeiro, amanhã já vai sair o resultado, beleza? Então esse resultado aí do SISU, bem, vai ser o final do processo, né? Se você conseguiu a sua vaga ou não. Bem, o que acontece é o seguinte, pessoal. Se você conseguir sua vaga, beleza, você já tá, poxa, praticamente com as duas mãos na taça. Só vai fazer o quê? Porque só vai faltar fazer a matrícula e é por isso que você tem que dar uma olhada nas documentações. Por isso, tem um monte de vídeo aqui embaixo na descrição, um monte, um monte, pessoal. Um monte de vídeo aqui embaixo pra você não ter dúvidas em relação à documentação. Em relação, tem vídeos, documentos das universidades. Pô, tem vídeos aí de dúvidas, se você é preto, parte indígena, se você tá com a identidade vencida, se você tá com um certificado ou histórico escolar, o que eu preciso? Cara, todos os vídeos aqui embaixo pra você não ter dúvida nenhuma. Então dá uma vasculhada. Porque, poxa, é, assim, impressionante, cara. Tem gente que é reprovado em documentação. Infelizmente, eu tenho que falar isso, eu sempre vou falar isso, porque, cara, principalmente essa galera que acha que, uhul, já passou, tranquilo e tal, tô dentro. Às vezes é reprovado em documentação, tá fora, aí vai chamar outra pessoa, tá? Bem, mas esse é o pessoal que passou, então dá uma olhada e tudo mais. Agora, pro que interessa, você que, poxa, acha que não vai passar, entendeu? É, bem, tem duas situações. Uma, você não vai passar, mas você tá muito próximo. E aí, você que não vai passar e tá muito próximo, o que que eu sugiro pra você? Você já também vai vendo a documentação e, né, vai olhar as próximas chamadas. Lembrando, são duas chamadas do SISU e depois tem as vagas remanescentes. Uma coisa que é importante falar é que o SISU, ele acaba na segunda chamada. Acabou ali, acabou, acabou. Você colocou pra vaga remanescente? Ah, aí você vai olhar no site da universidade. Outra coisa que é importante falar. Galera, se você colocou dois cursos, né, você teve duas opções de curso pra colocar, né, não pode ser até o mesmo curso, em universidade diferente, enfim, duas oportunidades, você vai ter que escolher uma delas. Ah, você não foi aprovado nas duas, pensa nisso. Você vai ter que fazer uma delas. Se for aprovado em uma delas, já era. A outra opção, você esquece. Você vai ter que cursar essa que você foi aprovado, tá? Agora, se você não foi aprovado, então, fica mais tranquilo, né, porque você vai ter que escolher uma delas para solicitar, né, essas concorrências, tá? Que a galera vai ter nas vagas remanescentes. Então, você vai escolher uma delas na universidade. Ah, uma eu botei medicina na UFPE, a outra na UF, sei lá, UFPB, né? Dou dois exemplos aqui. Pô, se eu vou escolher um, vou, ah, vai ser medicina na UFPE. Eu vou esquecer essa vaga da UFPE e vou só olhar no site da UFPE, beleza? Show de bola, maravilha. Então, você vai ter que escolher. Ah, professor, mas eu só botei um curso só. Tem algum problema? Pô, vou ser desclassificado por conta disso? Claro que não. Agora, se você só tem essa opção de curso, você vai até o final com ela. Uma dica que eu sempre dou. Galera, não desista. Por quê? Poxa, galera, tanta gente que eu vejo que é aprovada, nem sabe que é aprovada, entendeu? Gente assim que, ah, pô, não foi aprovada, tô muito longe. Ah, não vou ficar olhando, não. Galera, não custa nada. Você não tá pagando pra poder acessar se você tá aprovado ou não, entendeu? Você já paga. Pô, ou você, seu pai, sua mãe, é a banda larga, entendeu? Pra você conseguir acessar a internet, sabe? Você só vai gastar o teu tempo, e é um tempo mínimo. Então, poxa, vai olhando, vai monitorando, não vai custar nada, entendeu? Tá? Porque eu vejo, gente, que foi aprovado e esqueceu quando olhou. Ih, já me chamaram, mas eu não me inscrevi. Eu não fiz a matrícula. Aí já tá na próxima chamada. Já era, perdeu. Entendeu? Outra gente, pô, vi gente já, comentaram aqui em vídeos meus. Pô, o pessoal achava que não ia ser aprovado, que eu tava muito distante. Fui chamado, mas fui aprovado na documentação. Entendeu? Isso acontece, pessoal. Parece, assim, que é uma coisa muito surreal, mas não é. Poxa, vem pelo que o JJ tá falando. Não é surreal. Não é algo tão distante assim. Pode ser distante pra alguns, tá? Mas pra muita gente não é. Então, é monitorar, é já ver documentação, tá? Tudo isso. Professor, cara, eu tenho certeza que eu não vou ser aprovado. Eu tô muito, muito distante. São 20 vagos, eu tô em quadra... Sei lá, tô no centésimo, trigésimo nono. Pô, realmente vai ser mais difícil. Mas, além de você ir monitorar, porque você não vai desistir. Ninguém eu quero que desista, entendeu? Você não vai desistir. Você já vai começar a estudar pros próximos vestibulares. Entendeu? Você já começa a ter essas duas oportunidades aí. Você tem que atuar com o plano A e com o plano B. Não tem jeito, pessoal. Tem que atuar com os dois planos. Então, eu também tenho aqui vários vídeos no canal de resumo de matéria, de aulas completas de biologia, de resoluções de questões, dicas de estudos. Então, poxa, utiliza o canal. Abuse o uso do canal do JJ. Abuse o uso desse canal que você tá vendo. Entendeu? E qualquer dúvida também pode falar comigo. Mas não deixe de olhar. Não deixe de monitorar. Vai estudando, mas sempre vai observando. Vai que, né? Cara, eu sempre falo, o não já é garantido. Vamos tentar o sim. Não é isso? Se você se contentar com o não, aí na boa, você não merece essa vaga. Não é isso? Se você ficar se contentando com os nãos que você recebe na vida, você nunca vai evoluir em momento algum. Então, cara, tenta, busca. No máximo, não vai acontecer. Você vai falar, cara, tentei. Agora, eu já tô estudando pro próximo. E vambora. Entendeu? O que não pode é você desanimar. Tá bom? Beleza? Conte comigo. Conte com o JJ. Qualquer coisa, estamos aí. Se tiver mais novidades, eu vou postando aqui no canal também. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Um grande beijo. Uma boa semana. E valeu. Tchau, tchau.